Música Então, esse é o segundo dia do nosso Quarto Ena E esse momento é um momento de a gente trocar experiências Trazer experiências de todos os lugares do Brasil Dos biomas, por exemplo, aqui a gente discutiu a Caatinga As experiências do CEMIAD Tem outros espaços também que estão discutindo outros biomas brasileiros Mas os biomas não são só a paisagem em si É também os povos, as suas histórias Então, esse momento é um momento importante pensado Para o Quarto Ena Como que as experiências que vêm do Brasil inteiro Podem servir de experiências de inspiração para outros povos e comunidades Então, acho que esse é o significado desse momento De trocar experiências Partilhar experiências e trajetórias de resistência do povo Na construção da agroecologia Bom, a importância das instalações pedagógicas para mim E para o meu território Por isso é uma grande importância Porque é o que representa o nosso modo de viver O nosso modo de estar A qual nós também, na fala indígena É conhecido como nosso Minha Terepó Porque eu tiro para mim como na minha comunidade Onde tem o jogo, tem o plantio E hoje vivemos do Brasil todo em um só lugar E a qual eu me espelho no meu pai A qual sempre me, tipo Eu penso que se eu não aprender com o meu pai O que ele pode me passar da cultura da minha comunidade tradicional quilombola Tipo, fazer uma farinha ou a cultura das danças Eu não vou ter o que passar para o meu filho E tudo isso trouxe para mim hoje Tipo, o que o meu pai poderia passar para mim Tipo, em meses eu aprendi um dia só com tudo isso Nós temos as nossas formas de expressões Que são trazidas para esse espaço Que é coletivo Cada povo tem o seu jeito de expressar E é muito bacana quando a gente consegue reunir isso Em um encontro nacional Onde cada povo, cada mulher jovem Todos os povos têm a oportunidade de se expressar E de aprender também sobre outras culturas Eu fico muito feliz em, por exemplo Compreender e conhecer melhor sobre a cultura indígena De benzedeiras, de quilombolas Porque a minha realidade é diferente da realidade desses povos Então todas as instalações são muito importantes Porque a agroecologia é diversa E diversidade é isso É trazer um pouco de tudo E também fazer com que as pessoas Tenham oportunidade de participar de diversos espaços Que não seja só para defender simplesmente o seu território Mas é compreender também Que para além do seu território Tem outras pessoas que estão lutando E que a gente precisa somar força Para que esses territórios tenham força Consiga conquistar o que eles buscam E aí eu falo de todos os povos E aí E aí Legenda Adriana Zanotto